Olá, todo mundo! Como você está hoje? Hoje eu estou muito feliz! Hoje e a semana, galera, nós vamos fazer atitudes para o dia das mães, o Mother's Day, ok? Então, se preparem aí que a gente vai ter muitas coisas legais essa semana, ok? Vamos começar com essa folhinha aqui. Essa daqui, todos vocês vão receber uma delas. E, ó, top ten reasons why I love my mom. Então, ó, top ten dos motivos pelos quais eu amo a minha mom, ok? E aqui nós temos todos eles, ó. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. E vocês, junto com a teacher, vão preencher essa folhinha linda. E entregar para a mami. Dos motivos pelos quais vocês amam ela, ok? So, let's go. O number one já está feito, ó. Number one is okay. I love my mom because she is the best mom ever. Eu amo a minha mãe. I love my mom because... Por quê? She is the best mom. Ela é a melhor mom de todas. Very nice. Agora, vamos preencher o number two, olha. O number two é este daqui. Do ladinho do number one. I love my mom because she works so hard at... Porque ela dá bastante duro. Ela trabalha bastante. Para quê? Para que que a mamãe trabalha bastante? Why? She works hard. Para poder dar o melhor de todas as coisas para vocês. Então, a teacher vai escolher vir aqui no paper. She works so hard at giving me, ó. E me dar... The best. O melhor. Olha só. I love my mom because she works so hard at... Giving me, me dar... The best. As melhores coisas. Ok? Então, podem colocar aí. Pode ir pausando o vídeo, tá? Para vocês irem preenchendo. Não tem problema. Vamos lá para o number three. O number three, ó. É este daqui, ok? Embaixo do number one. I know my mom is smart. Eu sei que a minha mãe é... O quê, ó? Esperta, inteligente. Is... I know my mom is smart because she... Porque ela... O quê? O que a nossa mamãe ajuda a gente a fazer? Ajuda a gente a estudar, não é mesmo? Então, ela nos ensina muitas coisas. Então, por isso a gente sabe que ela é smart. Então, vou colocar aqui, ó. Number three. I love my mom... I know my mom is smart because she teaches me a lot. Porque ela me ensina... Porque ela me ensina muito, ó. I know my mom is smart because she teaches me... Me ensina... Me ensina... Teaches me... A lot. She teaches me a lot. Ela me ensina, ó. Muito. She teaches me a lot. Very, very good. What about number four? Let's go to number four. I know my mom cares because she... Eu sei que a minha mãe se importa comigo. Porque ela faz o quê? Ela me protege. Ela protege a gente, não protege? Eu sei que a minha mãe se importa porque ela me protege. Ela protege vocês. Ela me protege. Ela me protege. Ela me protege. Very good. Então, a gente sabe que ela se importa com a gente porque ela protege a gente, não é verdade? She protects me. Very good. What about number five? Let's see number five. I love my mom because she finds time too. Então, eu amo a minha mãe porque... Ela acha um tempinho. A mamãe sempre acha um tempinho pra fazer o quê com a gente? Pra brincar. Ela sempre acha um tempinho pra brincar com a gente. She finds time to play with me. Play with me. Ela sempre acha um tempinho pra passar com a gente, não é verdade? She finds time to play with me. Very, very nice. Now, let's see number six. Number six. I love to hear my mom sing. I love to hear my mom sing. La, 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 la. O que vocês gostam de ouvir a mamãe cantar? Umas lindas músicas, não é verdade? Beautiful songs. Beautiful songs. I love to hear my mom sing beautiful songs. Lindas músicas, músicas muito bonitas, ok? Very good. Beautiful songs. Podem ir pausando o vídeo pra vocês conseguirem escrever, tá bom? Vamos lá. Number seven. I love my mom because she taught me how to... Então, I love my mom because... Porque she taught me, ela me ensinou how to... Como? A nossa mamãe ensina várias coisas pra gente, não é verdade? Aqui, nós vamos colocar que ela ensina pra gente como amarrar os nossos sapatos, os nossos tênis, né? A gente não tem que amarrar. A mamãe ensina tudo isso pra gente. She taught me how to... Tie my shoes. Tie my shoes. Olha só. She taught me how to... Tie, amarrar... My shoes. Os meus sapatos. Ok? Very nice. Olha só. São todos aqui até a number seven. Let's go to number eight. On number eight. I love my mom when she makes me laugh. Quando ela faz a gente dar o quê? Risada. Como que ela faz a gente dar risada? Ela conta piadas, não é verdade? Às vezes a mamãe até gosta de fazer cosquinha na gente, não é verdade? Então, I love my mom when she makes me laugh. Quando ela me faz rir. By jokes and tickles. Com piadas e cosquinhas. By jokes and tickles. Vou mostrar aí pra vocês. By jokes and tickles. Ok? A nossa mamãe adora fazer a gente rir assim, não é mesmo? Let's go to number nine. Estamos quase acabando. Number nine. I love my mom because she helps me, ela me ajuda a fazer o quê? She helps me grow up strong. A crescer forte. She helps me grow up strong. Here. Very, very good. She helps me grow up strong. Crescer, ó. Strong. Very nice. E o último, ó. Reason number ten. O motivo, o décimo motivo. I love my mom because she reads me... Ela lê o quê pra gente? She reads me good books. Ela lê vários livros legais pra gente, não é verdade? Aqui está, pessoal, ó. Esse é o reason number ten. She reads me good books. Bons livros. Livros muito bons e legais. Então, olha só. Vou mostrar aqui pra vocês de novo, tudinho. Esses aqui são os ten reasons, os dez motivos pelos quais nós amamos a nossa mommy. Very nice. Não esqueçam de entregar pra elas e falar assim, I love you. Bye, bye, guys. See you next class.